E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai ter as primeiras impressões de um anime bastante curioso, interessante, elegante. A gente vai falar de Hosekishou Richard Shinn no Nazokante, Case Fails of Jewelard Richard. Alguma coisa como os arquivos do joalheiro Richard, alguma coisa do gênero. É uma das estreias que eu tava mais ansioso porque eu achava o plot interessante. Tinha gente no cast que eu me interessava e tinha algumas coisas, né? O design dele parecia muito bonito. É um desses animes aí que o pessoal, né? Os Fujoshis vão shipar muitos protagonistas. A gente vai conhecer o protagonista, o Seiji Nakata, que ele um dia, andando à noite, ele acaba salvando de um pessoal que tava importunando ele, alguns bêbados, incomodando. Ele acaba salvando o Richard Shinn, que é aparentemente um estrangeiro, né? Ele até fala inglês com o Richard, mas ele acaba salvando o rapaz e os dois trocam cartões e informações, né? No dia seguinte, o Seiji procura ele pra analisar um anel que era da avó dele. Esse anel é uma das poucas lembranças que o Seiji tem da avó dele, né? Uma lembrança muito importante dela. E depois que o Richard analisa o anel, o Seiji então conta pra ele toda a história. Esse anel era do tempo que a avó dele era jovem, quando ela se tornou o que seria uma mãe solteira na época. Só que era um tipo de coisa, era um tipo de situação muito problemática, porque ninguém contratava mães com crianças pra criar, né? E ela tinha que viver sozinha. Então o que ela fazia? Ela se tornou uma batedora de carteiras, né? Na trágica história da avó dele, quando ela rouba esse anel de uma jovem moça, No dia seguinte, ele descobre que a moça se jogou na frente de um trem. Então ela ficou desesperada, né? E sabendo que a moça não tinha morrido, ela queria desenvolver o anel. Só que então ela acabou sendo presa. O Seiji então, hoje em dia, ele tá em busca da mulher, né? Da dona real do anel. Porque ele acredita que seria a única forma da avó dele descansar em paz. Depois de escutar a história dele, então o Richard leva o Seiji pra casa de uma família, pra quem ele trabalha há muito tempo, uma família muito rica. E uma senhora espera ele, uma senhora numa cadeira de rodas. Que é justamente a mulher que teve o anel roubado. Eles então têm uma conversa, plot twist que a gente tem. A mulher conta pro Seiji que aquele anel era um anel de noivado arranjado. E que quando ele foi roubado, ela se sentiu liberta. Porque ela se sentiu mais livre quando ela viu que não tinha aquilo. Que ela usava aquele anel e parecia como uma coleira pra ela. Que por mais que tenha criado muitos problemas na família dela, ela tava se sentindo livre. Só que todo o problema com a família dela que foi causado, fez ela para se sentir muito infeliz e sem motivos pra viver. E ela acabou tentando suicídio. Ela diz ainda que não guarda nenhum ressentimento da avó do Seiji. E que é pra ele ficar com o anel. O Richard ainda aproveita o momento pra se aproximar um pouco do Seiji. E ele diz então que vai abrir uma joalheria naquela cidade. Convida o Seiji pra trabalhar com ele. E basicamente esse primeiro episódio é como fecha o plot inicial da história. E como abre o plot, os plots para os próximos episódios. Que é com a ideia de que o Seiji agora vai trabalhar na joalheria com o Richard. Em meio a toda essa trama, né? Em meio a esse episódio de história fechada que a gente tem logo no primeiro episódio. A gente tem ainda outras informações. Por exemplo, a Seiji Nakata, que é o nome do Seiji, do protagonista. Ele significa herói da justiça. Esse, isso é uma coisa, né? Um dos dramas que o protagonista tem pra ele desenvolver. Porque ele sempre tá metido em ajudar os outros. Ele sempre se vê ajudando os outros. Isso foi muito motivo de deboche quando ela era jovem. Ele nunca entendeu. Mas isso é muito espontâneo dele. Ele faz isso naturalmente. E o nome foi a própria avó dele que deu. Também existe um drama familiar entre ele e a mãe. Ele nem chama ela de mãe. Ele chama ela pelo nome. E aparentemente esse drama fica mais intenso quando o assunto é a avó dele. Porque a mãe dele nunca perdoou a avó pela vida que ela viveu. Ter possivelmente causado, né? A morte de alguém. E a forma como esse primeiro episódio acaba, ele não te dá muita margem pra esperar alguma coisa dos próximos episódios. Mas eu fiz a minha pequena dedução de como eles devem desenvolver isso daqui pra frente. Algumas coisas que devem aparecer muito ainda são outros personagens, né? Porque a gente viu o Seige interagir basicamente com o Richard nesse episódio todo. E teve alguns outros personagens que apareceram rapidamente. E o Seige, ele deve se envolver com essas pessoas. Se envolver com pessoas que venham a visitar a loja do Richard. Basicamente com todo esse seu conceito de ser um cara muito justo. Que quer sempre ajudar as pessoas. Que naturalmente ajuda as pessoas. Isso tudo deve se envolver com o Seige, né? Nessa nova vida que ele vai levar trabalhando em uma joalheria. Eu acredito basicamente que eles devam desenvolver o plot assim. Uma pena é que esse anime ele deve seguir um tom episódico, né? Basicamente algum problema, algum drama, alguma coisa deve aparecer em cada momento. Deve aparecer na joalheria, deve chegar até o Seige. E eles devem acabar se envolvendo, resolvendo alguma coisa. Porque o plot, né? A história principal que parecia que venderia todo o anime. Ela já se fechou. É até estranho porque esse anime ele passa pra gente uma certa ideia de que se ele tivesse só esse episódio. Ou se ele tivesse sido prolongado e feito um filme, tava excelente. O roteiro desse primeiro episódio ele é bom. Porque ele tem um... Ele é... O ritmo dele ele é meio bagunçado. Por quê? Ele é meio... Ele é meio que lento demais. A forma como as coisas vão acontecendo. A forma como os diálogos e as interações acontecem. Só que ele também é rápido demais. Por um momento em que existe muito time skip. As coisas acontecem de forma muito instantânea. A gente não tem as coisas... Os relacionamentos, né? Os diálogos se construindo. De repente você vê os dois, eles já estão lá conversando. Resolvendo alguma coisa. Então tem muito time skip, o que acelera o roteiro. Só que ao mesmo tempo as interações e tudo mais, elas são mais lentas. E existem alguns momentos que são colocados pra gente que não tem nada a ver com a história que tá acontecendo agora. Mas que provavelmente servem pra desenvolver um pouco da personalidade do Seige, né? Pros próximos episódios. Que desaceleram um pouco isso. Então ele tem esse ritmo meio bagunçado. Mas o que torna ele um ritmo bom. Ele tem características únicas por ser um anime muito elegante. Eu acho que o anime, ele precisa vender isso. O anime que tem como foco principal como protagonista um joalheiro estrangeiro. Ele precisa vender essa ideia. E ele faz isso bem. Da sua abertura até o encerramento, ele é um anime muito elegante. Uma coisa que eu gosto muito no design de todo o anime. É que os personagens, né? As personagens, eles têm expressões muito claras. Quando eles variam, quando eles mexem, quando eles mudam de expressão. Fica tudo muito claro. E isso funciona muito no Seige. Já o Richard, ele tem sempre um tom e um ar muito misterioso. Combina com aquela elegância e aquela beleza de estrangeiro dele. Ele é um estrangeiro totalmente padrão. Loiro de ouro e claro. É silencioso, discreto. Mas isso combina com ele, né? A gente tem essa perspectiva, essa caricatura de joalheiros dessa forma. E não seria diferente no anime, né? Eles não trariam de uma forma diferente. E esse contraste entre os dois personagens combina muito bem. A gente tem um estrangeiro elegante, bonito, discreto. E a gente tem o Seige, que é um jovem universitário muito simples, né? Que parece tipo... É tipo a Dami, o vagabundo. Ele é muito simples, espontâneo, né? E um pouco mais agitado. E o Richard, não. Ele é o contrário disso tudo. Mas esse contraste entre os dois torna o relacionamento deles muito mais interessante pra gente. Isso tudo que fique claro, que vai ser um prato cheio pra qualquer pessoa que gosta de chip BL. O Joshis e o Danches vão ficar muito felizes. Não bastasse no number 24. Vai ter Rose Kishou e o Richard Oshiki. Gente, é sério. Eles têm uma química muito boa. É uma das coisas mais interessantes. E eu acho que junto das escolhas do Seiyu, química dos dois é uma das coisas que me traz mais interesse em continuar assistindo, né? O Seiyu do Seig é o Yuma Uchida, né? Que pra quem não sabe, tem vídeo dele aqui no canal. Vou deixar nos cards. Mas ele é basicamente... Resumindo aí, ele é a voz do Ash Links, de Banana Fish. E do Enoyama Ritsuka, de Given, né? Ele foi o primeiro vídeo sobre Seiyu que eu fiz no canal. Então eu gosto muito daquele vídeo. Eu tenho bastante carinho por ele. E o Seiyu do Richard, ele é o mesmo Seiyu do Misaki, de Junjo Romântica. Então se vocês que são fãs de Aoi verem esse vídeo e se interessarem, ele é o mesmo Seiyu do Misaki, de Junjo Romântica. Mas basicamente o fato do Seiyu ser o Yuma Uchida e o fato dessa química boa entre as personagens é o que me segura pra assistir, me dá o mais interesse. A animação é fluida, ela é bem clara, mas o anime, ele precisa de poucos movimentos exagerados. Então a gente tem mais quadros estáticos, né? De pouco movimento, apenas com eles conversando. Que faz parte do ritmo do anime, que faz parte do tema, do tom do anime. Ele é um tom mais calmo, mais tranquilo, mais parado, né? Que os diálogos, de forma elegante, são mais importantes. Mas falando dessa parte técnica e artística, não existe nada que realmente surpreenda muito em Rose Kishou. Como eu disse, a animação não tem nada de especial, ela até nem precisa. A trilha sonora também não é surpreendente. Eu gosto, já falei, do design das personagens. Por mais que os personagens japoneses pareçam ter tudo a mesma cara, eu gosto da forma, como eles são muito expressivos, né? Então a gente funciona bem, gosto do design do Richard, que foge completamente ao comum, né? Que é o que precisa, já que ele é um estrangeiro. Mas basicamente é isso. Rose Kishou se vendeu pra mim, por causa da química entre as personagens, né? O elegante estrangeiro e o simples japonês universitário, né? Com cada um com seus ideais e seus planos, que vão acabar se misturando. Essa química se vendeu bastante pra mim. O roteiro não é surpreendente. Eu posso até acabar dropando o anime em algum momento, porque ele tem... Ele dá uma perspectiva pra gente de que se você assistiu esse anime, se você assistiu esse episódio, ele tá ótimo, porque o episódio ficou bem fechadinho. Então se ele assumir esse tom muito episódico, né? Talvez ele possa perder um pouco o encanto. Mas eles têm o drama com a mãe do Seige, eles têm os dramas do Seige ser o tal do herói da justiça, ele aprender a lidar com isso, que é algo que parece que não fez bem pra ele. Então existem alguns dramas que eles podem trabalhar, podem desenvolver, né? Um possível romance. E abusar das interações entre os dois, das coisas que eles precisam aprender um com o outro, né? E você fugiu, Shofudanshi, vai ficar muito feliz tipando esses dois. Então eu espero que realmente eles desenvolvam um plot maior em meio aos plots episódicos que tendem a ter daqui pra frente. Espero que abusem de interações e aprendizado e que eles mantenham uma coisa que é muito interessante, que é o fato de que a gente é ensinado sobre algumas coisas, né? A gente aprendeu algumas coisas sobre joias, sobre safira, como é o caso desse episódio, e os animes têm trazido isso pra gente, né? Eles têm se tornado informativo. Estou com boas expectativas aí pros próximos episódios, e eu quero saber de vocês o que vocês acharam, quais são as expectativas pros próximos episódios. Deixem aqui nos comentários pra gente continuar conversando. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque o like ajuda bastante o meu vídeo a ser divulgado, ajuda o meu canal a crescer. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, né? Tem muito conteúdo vindo por aí, tem muito vídeo de primeiras impressões ainda, além dos vídeos normais do canal, que devem voltar em breve. Me segue nas redes sociais, eu sou o RobagutoNu no Twitter e no Instagram, e lá a gente conversa de forma mais imediata, né? Principalmente no Twitter, eu tô muito no Twitter lá, que eu consigo interagir melhor com vocês. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau!